A razão não pode penetrar no reino sobrenatural, desse eu discordo veementemente. Ah, tudo bem, se você discorde veementemente com relação a razão entrar no mundo racional, como a gente fala, que de fato, de certa forma ela não pode entrar, então vamos responder essa questão baseada no seguinte princípio. Primeiro, para falar mal da religião, você utiliza o próprio Cristo como argumento de que ele não existe. Então, para tal, a gente também vai usar aqui argumentos cristãos pautados em Cristo para poder dizer que ele existe. Mas por que você diz isso? Exatamente por essa questão de que você está falando que nós falamos que não é possível o mundo racional ser ligado diretamente ao mundo espiritual. Portanto, vamos dar aqui as lógicas possíveis, as razões possíveis para que, na mesma língua racional e espiritualmente falando, possa ser provado para você por a existência de Deus. Para fazer uma afirmação dessa, você já está partindo do pressuposto que o sobrenatural existe. Quer dizer, você teria que primeiro me convencer que o sobrenatural é verdadeiro, para depois afirmar o que pode ou não pode se aplicar a ele. Bem, vamos usar exatamente essa sua lógica racional, pela qual você diz que nós não temos, para argumentar com relação a essa questão que você está propondo. Vejamos. Para fazer com que nós possamos acreditar na existência de um sobrenatural, é simples. Basta que nós não exatamente vemos essa questão do sobrenatural com os olhos, mas que, através de uma verdade que é intacta, uma verdade totalmente límpida, a gente pode ter exatamente essa certeza de que o sobrenatural existe exatamente partindo desse princípio e dessa verdade. Bem, para primeiro te convencer da realidade do sobrenatural e da existência dele, é necessário que você conheça bastante, profundamente, as razões e o porquê de Jesus Cristo ter vindo na Terra. E, mais uma vez, voltando nessa questão da racionalidade, você não pode, se você disser que quer argumentos racionais, então você não pode excluir a razão pela qual você está destruindo, no caso, que é Jesus. Então, se você quer entender a razão do sobrenatural, você vai ter que aceitar que você está destruindo, que você está anulando essa razão que é Jesus. Então, se você passar a não anular e a querer compreender, daí, então, você vai ver a razão pela qual acredita-se no sobrenatural, partindo-se da visão de que próprio Jesus nos ensina com relação ao reino de Deus e ao seu reino. Então, a partir do momento que você presume que o sobrenatural existe, e a partir disso você afirma que a razão não se aplica a ele, você está fazendo mais ou menos a mesma coisa que aqueles cristãos que dizem que você tem que acreditar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Aí eu entendi duas coisas. Primeiro, analogia falsa. Não existe essa questão ligada diretamente à outra. Você se equivocou quando falou que uma coisa está exatamente dependente da outra quando há essa informação. Com relação à Bíblia ser a palavra de Deus, não é tão simples assim como você mesmo falou em seu vídeo. Vários são os argumentos para que possamos provar a existência de Deus através da Bíblia. Enfim, necessário é um determinado estudo para que você possa entender. Mas vamos pular isso também porque não é o ponto central do agnosticismo. A ideia central do agnosticismo é o quê? É o eu não sei. É esse debate do, ah, o que é improvável não quer dizer que é impossível. É o, ah, você não pode ter certeza que Deus não existe. Essa ideia, de uma forma geral, não tem nada contra ela. É uma ideia que não pode ser refutada. Você realmente não tem como ter certeza absoluta que uma coisa não existe. Como já bem ilustrava Carl Sagan naquele conto do Dragão Invisível. Aí é muito simples. Como ter certeza, ou não, da existência de determinadas coisas? A partir do momento que você tem determinadas evidências da existência dessa coisa, então você pode dizer que essa coisa existe sim. Por exemplo, o reino de Deus, ele é bastante evidente. Mas como você pode dizer, então? Através, é claro, da Bíblia. Pois ela cita em várias passagens, em vários momentos, como é Deus e como ele age sobre nossas vidas. Portanto, isso sim são evidências. E o próprio Cristo, em seu testemunho, em suas pregações, ele fala com relação a Deus e seu reino. Portanto, essa sua analogia, na qual você cita um dragão invisível, pela qual uma pessoa já citou, isso é uma falsa analogia à evidência da existência de Deus. Mas por que você me pergunta? Por que exatamente que não há, não existe evidências da existência de tal ser? A não ser, é claro, dentro da lógica de que existe sim um dragão, pela qual nós queremos, que chama-se Satanás. Bem, e essa já é uma outra história. Não pode sair por aí afirmando que o saci pererê não existe, cara. A ciência não tem como provar a existência ou a inexistência dele, cara. Tudo, bicho, que você pode dizer, é que você não vê motivos para acreditar na existência dele até agora. Motivos, racionalidades, existências. Colocando isso tudo de fora a parte, podemos concluir com a seguinte coisa. As coisas existem independentes da gente crer ou não nelas. Não estou afirmando que o saci exista, mas eu posso partir do princípio de que, até que se prove ao contrário, que o saci não exista, ele pode existir. E até que se prove ao contrário, que ele não exista, você pode acreditar que ele existe. Enfim, nada nesse mundo pode ser pautado em cima do que você acha ou deixa de achar, ou o que a ciência prova ou deixa de provar. Tudo independente dessas coisas. Elas acontecem, independente do seu conhecimento com relação a elas. Você tem como ter certeza absoluta e incontestável que não existe Harry Potter? Você tem como provar, sem sombra de dúvida, que o Inri Cristo não é a encarnação de Jesus? Mais outra falácia argumentativa falsa. Vejamos o seguinte. Harry Potter é um personagem criado por alguma pessoa que criou exatamente para fins imaginários. Isso é perfeitamente claro e compreensivo. A partir do momento em que você assiste o Harry Potter, você logo observa também. Inri Cristo não passa além de uma fraude. É algo fraudulento. Se você é cristão, você perceberá logo que Inri Cristo trata-se de uma coisa que não existe. Mas como assim? No sentido de que ele afirma ser Cristo. E Cristo, de forma nenhuma, poderia ser Inri Cristo. Porque Inri não passa de uma caricatura falsa, uma espécie de deboche. No entanto, meu amigo, antes de falar com relação a questionamentos, principalmente relacionados a pessoas como o Inri Cristo, procure ter certeza de que você está falando. E, principalmente, fazendo essas analogias falsas, que não tem nada a ver. Você quer comparar uma pessoa que utiliza-se da fé pública das pessoas para poder se dar bem a um ser totalmente santo e puro, no caso, que é Jesus. Portanto, tudo o que eu estou falando com relação a Jesus é muito fácil de ser comprovado. Basta você abrir a Bíblia e ler. Hoje eu quero convidar você, cristão, a tomar uma decisão. A decisão que eu quero que você tome é... Eu quero que você chegue em acordo se, de acordo com o que você acredita, Deus interfere nas ações das pessoas ou não. Interfere não de forma direta, mas sim de forma a mostrar muitas vezes o caminho certo. Ou, em todas as vezes, com certeza, o caminho certo, o caminho para a verdadeira libertação, que é o conhecimento pleno da verdade, ligado inteiramente ao seu amor, à sua compaixão e à sua misericórdia, ensinadas por Jesus Cristo. Porque usar as duas de acordo com a conveniência não dá. A maioria dos cristãos, pelo menos os que eu conheço, falam, agem e se comportam normalmente no seu dia a dia, considerando que Deus interfere na ação dos outros a favor delas. Ai, doutor, foi Deus que botou o Senhor no meu caminho, sabia? Eu vou orar muito para Deus tirar essas ideias. Deus interfere no mundo? Deus não interfere no mundo? Eu não estou aqui querendo te dizer qual das duas que é certa. Mesmo porque, de acordo com o que eu te digo, em uma das duas, já que Deus não existe. Mas se você acredita em Deus, você tem que se posicionar em um dos dois. Não vale usar uma hora, uma outra hora, outra, de acordo com a conveniência do argumento. Estão combinado com essa também? Então hoje é só... Livre-arbítrio é uma carta que todo cristão tira da manga. Quando você começa a falar sobre todas as injustiças, as mazelas, tudo de ruim que acontece no mundo originário do homem e que nenhuma entidade sobrenatural faz nada para evitar. Até agora eu não entendi exatamente nada do que você quis dizer com relação ao Livre-arbítrio, principalmente voltando mais uma vez na sua falsa analogia, como você sempre faz ao longo de todo o seu vídeo. Como você mesmo falou, que ao longo da sua história você teve estágios de idades em que você acreditava em Deus e estágios de idade em que você passou a não acreditar mais em Deus por algum dos motivos que não vem ao caso e nem me importam agora, eu posso te dizer o seguinte. Com certeza você estacionou na idade da infância ainda, quando você coloca essas questões tão simplórias com relação ao Livre-arbítrio. Meu amigo, preste atenção. O Livre-arbítrio, ele não diz que você deve fazer o que você quer. Não, não, não. O Livre-arbítrio é o seguinte. Partimos do princípio do pecado. O homem, ele não era conhecedor do pecado. Desde então, Eva, através da serpente que a enganou, passou a conhecer o pecado, levando assim Adão a conhecê-lo também. O que então subtende-se por Livre-arbítrio? O Livre-arbítrio nada mais é do que o seguinte. A partir do momento em que você conhece o pecado, você está livre, você está livre, assim como você é livre para cometer o que você quiser. Um abuso sexual, um estupro, um assassinato, seja o que for. Você é livre. O que acontece é o seguinte. Não é porque você é livre que você é listo que você faça o que você quer. Então, parte desse princípio de que o pecado, ele é te dado, ele te é dado a conhecer. A partir de então, você o pratica se quiser. E é exatamente, a partir do momento em que você pratica o pecado, você está se afastando voluntariamente da graça que Deus está te oferecendo. A graça que Jesus Cristo está oferecendo a você. Você está se afastando livre e voluntariamente do amor que ele oferece por você. Portanto, meu amigo, é preciso que você creia. É preciso que você cresça. É preciso que você amadureça com relação a algumas ideias. Porque elas simplesmente estacionaram. Parece que não estou falando particularmente com relação a você, mas a todas as pessoas que se enquadram na sua idade mental de compreendimento. O seguinte, que você não compreendeu ainda qual o propósito de Deus, qual a razão para que Deus utilize-se do livre-arbítrio com as pessoas. Parece que seus familiares ensinaram você, ou deixaram que você aprendesse somente até determinado ponto. E aí estacionado, dando margem para que você possa entender outras coisas totalmente deturpadas, diferentes do que você pode encontrar na Bíblia, que no caso é a mais pura verdade. É claro, essa é uma alegação que vocês vão dizer que eu estou falando, mas ela encontra-se clara e evidentemente pautada na Bíblia e na realidade em que vivemos. Portanto, o livre-arbítrio é isso. Não tem nada a ver com o que você pressupõe, o que você taxa, o que você imagina que seja o livre-arbítrio, pela questão de que o ser humano é livre, que Deus dá a possibilidade de ele fazer o mal e depois diz que ele vai para o inferno por causa disso. Não, isso não tem nada a ver. Portanto, como eu já expliquei, te é dado a conhecer o pecado, e você, por livre e espontânea vontade, opta entre o pecado e o não pecado. É simples assim. Agora, o que acontece na questão da simplicidade também requer outras questões, como você conhecer e absorver todas as informações para que você possa exatamente entender o propósito real de Deus. E aí vem sempre aquela conversa, olha o livre-arbítrio, o que é isso que o homem... Eu sou só contra um cristão usar essa expressão, porque na mitologia cristã isso não existe. Como é que funciona o livre-arbítrio cristão? É mais ou menos assim. Ó, você é totalmente livre e pode fazer o que você quiser, mas toma aqui esse manual de regra, se você não seguir direitinho o que eu estou falando, você vai sofrer para o resto da eternidade. Que liberdade é essa? Sério? Não, não é bem assim. Tem que entender que tudo na vida tem consequências. Pois é, aí que fica o grande joguinho de palavras, os cristãos falem com essa questão. Questionar as minhas convicções. Aí, nessa marca dos 18, eu acabei me propondo uma coisa que foi a grande virada da minha visão religiosa. O que foi que eu me propus? Leia a Bíblia. Se você é cristão e não quer deixar de ser, não leia a Bíblia. Porque até aquele momento, eu só conhecia a Bíblia das passagens que eram lidas na igreja, das citações bonitas que as pessoas faziam, do que eu era ensinado pelas pessoas e entidades interessadas em divulgar só a parte boa da Bíblia. Mas quando eu peguei para ela, por conta própria, o pacto foi pesado. Mas como todo bom cristão, eu me entreguei de primeira. Eu usei todas aquelas ferramentas que todo cristão usa. Eu chegava em uma passagem horrorosa, violenta, covarde. Eu começava com aqueles papos. Não, não é bem isso. É uma metáfora. Ah, não, você tem que entender o contexto. Você tem que interpretar. Aos trancos e barrancos, eu fui até o final. E naquela época, pelo menos, essas desculpas que eu arrumava me serviam. Eu conseguia aceitar essas desculpas. Mas, como você vai notar aí no gráfico, dos 18 para frente, os tons já começam a se misturar. Quer dizer, já havia ali uma sementinha de questionamento. Já havia pedaço. Por mais que eu quisesse acreditar naquilo, eu não conseguia ser desonesto comigo mesmo. Eu gostei, mas eu admiti para mim mesmo que eu estava inventando aquelas desculpas na hora. Eu não consegui totalmente fingir para mim mesmo porque eu não percebia que eu estava pegando literalmente só as partes boas que me interessavam e interpretando o resto. E daí vai para a próxima etapa. Eu meio que defini que a Bíblia não era o bastante para mim, que eu precisava procurar respostas em outros lugares, que eu precisava procurar Deus em outros lugares. E eu tentei algumas aproximações com outras religiões. Eu fui, inclusive, atrás do Espiritismo, que o estilo, todo aquele ambiente de intelectualidade do Espiritismo a princípio me atraiu bastante, mas... que a razão não pode penetrar no reino sobrenatural. Esse eu discordo veementemente. Para fazer uma afirmação dessa, você já está partindo do pressuposto que o sobrenatural existe. Quer dizer, você teria que primeiro me convencer que o sobrenatural é verdadeiro para depois afirmar o que pode ou não pode se aplicar a ele. Então, a partir do momento que você presume que o sobrenatural existe e a partir disso você afirma que a razão não se aplica a ele, você está fazendo mais ou menos a mesma coisa que aqueles cristãos que dizem que você tem que acreditar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Mas vamos pular isso também porque não é o ponto central do gnosticismo. A ideia central do gnosticismo é o quê? É o... eu não sei. É esse debate do... Ah, o que é improvável não quer dizer que é impossível. É o... ah, você não pode ter certeza que Deus não existe. Essa ideia, de uma forma geral, eu não tenho nada contra ela. É uma ideia que não pode ser refutada. Você realmente não tem como ter certeza absoluta que uma coisa não existe. Como já bem ilustrava Carl Sagan naquele conto do Dragão Invisível. Mas o meu ponto é, você precisa ficar focado tanto assim nessa incapacidade de certeza para se definir por isso? Você só diz que acredita ou desacredita numa coisa depois que você consegue ter 100% de certeza absoluta e inconfundível sobre aquilo? Eu acho que você responde assim. Não, não pode. Não pode sair por aí afirmando que o saci pererê não existe, cara. A ciência não tem como provar a existência ou a inexistência dele, cara. Tudo, bicho, que você pode dizer é que você não vê motivos para acreditar na existência dele até agora. Morou? Você tem como ter certeza absoluta e incontestável que não existe Harry Potter? Você tem como provar sem sombra de dúvida que o Henri Cristo não é a reencarnação de Jesus? Você tem como absolutamente refutar o E.T. Bilu? Busquei conhecimento. Pois é, né? Mas eu acho que você não sai por aí dizendo que você é agnóstico em relação ao E.T. Bilu. Você não tem como saber se ele é verdadeiro ou não. E por isso eu sou da opinião de que a pessoa que é agnóstico, apesar de eu não concordar com essas frases mais radicais que chamam de ateu em cima do muro, ateu sem pulhões, coisa assim, eu acho que o agnóstico ainda não se libertou totalmente. Não é só isso. Está ajudando a alimentar o preconceito contra os ateus. Porque não importa se para você agnosticismo não é religião. Porque para a maioria da população é. E quando você se diz agnóstico, você está dizendo, queira ou não, que é religioso. De alguma forma. Hoje eu quero convidar você, cristão, a tomar uma decisão. A decisão que eu quero que você tome é, eu quero que você chegue em acordo, se de acordo com o que você acredita, Deus interfere nas ações das pessoas ou não. Porque usar as duas de acordo com a conveniência não dá. A maioria dos cristãos, pelo menos os que eu conheço, falam, agem e se comportam normalmente no seu dia a dia, considerando que Deus interfere na ação dos outros a favor delas. Ah, doutor, foi Deus que botou o Senhor no meu caminho, sabia? Eu vou orar muito para Deus tirar essas ideias. Deus interfere no mundo? Deus não interfere no mundo? Eu não estou aqui querendo te dizer qual das duas que é certa. Mesmo porque, de acordo com o que eu acredito em uma das duas, já que Deus não existe. Mas se você acredita em Deus, você tem que se posicionar em um dos dois. Não vale usar uma hora a uma, outra hora a outra, de acordo com a conveniência do argumento. Estão combinados com essa também? Então hoje é só isso. Livre-arbítrio é uma carta que todo cristão tira da manga. Quando você começa a falar sobre todas as injustiças, as mazelas, tudo de ruim que acontece no mundo originário do homem e que nenhuma entidade sobrenatural faz nada para evitar. Aí vem sempre aquele ato, essa, olha o livre-arbítrio, que é isso? Que o homem, blá 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 blá. Eu sou só contra um cristão usar essa expressão porque na mitologia cristã isso não existe. Como é que funciona o livre-arbítrio cristão? É mais ou menos assim, ó, você é totalmente livre, pode fazer o que você quiser, mas toma aqui esse manual de regra, se você não seguir direitinho o que eu estou falando, você vai sofrer para o resto da eternidade. Que liberdade é essa? Sério? Não, não é bem assim. Tem que entender que tudo na vida tem consequências. Pois é, aí que fica o grande joguinho de palavras, questões fáceis, questionar as minhas convicções. Aí nessa marca dos 18 eu acabei me propondo uma coisa que foi a grande virada da minha visão religiosa. O que foi que eu me propus? Leia a Bíblia. Se você é cristão e não quer deixar de ser, não leia a Bíblia. Porque até aquele momento eu só conhecia a Bíblia das passagens que eram lidas na igreja, das citações bonitas que as pessoas faziam, do que eu era ensinado pelas pessoas e entidades interessadas em divulgar só a parte boa da Bíblia. Mas quando eu peguei para ela por conta própria, o bacto foi pesado. Mas como todo bom cristão, eu me entreguei de primeira. Eu usei todas aquelas ferramentas que todo cristão usa. Chegava numa passagem horrorosa, violenta, covarde. Eu começava com aqueles papos, não, não é bem isso, é uma metáfora. Ah, não, você tem que entender o contexto, você tem que interpretar. Aos trancos e barrancos eu fui até o final. E naquela época, pelo menos, essas desculpas que eu arrumava me serviam. Eu conseguia aceitar essas desculpas. Mas, como você vai notar aí no gráfico, dos 18 para frente, os tons já começam a se misturar. Quer dizer, já havia ali uma sementinha de questionamento, já havia pedaço. Por mais que eu quisesse acreditar naquilo, eu não conseguia ser desonesto comigo mesmo. Eu custei, mas eu admiti para mim mesmo que eu estava inventando aquelas desculpas na hora. Eu não consegui totalmente fingir para mim mesmo que eu não percebia que eu estava pegando literalmente só as partes boas que me interessavam e interpretando o resto. E daí vai para a próxima etapa. Eu meio que defini que a Bíblia não era o bastante para mim, que eu precisava procurar respostas em outros lugares, que eu precisava procurar Deus em outros lugares. E eu tentei algumas aproximações com outras religiões. Eu fui, inclusive, atrás do Espiritismo, que o estilo, todo aquele ambiente de intelectualidade do Espiritismo, a princípio me atraiu bastante, mas... Eu te amo até... Eu te amo!